Olá, pessoal! Boa tarde! Bora para a nossa aula de bordado hoje com a Carol. Tudo bem, meninas? Sejam bem-vindas. Chegou a hora da aula dessa flor linda que a Carol vai ensinar para vocês. E desse macacão, só que ao invés do carrinho, ela vai explicar o que fez no carrinho. Vai ser um coração bem lindão. E eu conversei com a Carol, ela está até disposta, não é isso, Carol? A dar a coelhinha. Dar a coelhinha no sorteio hoje. Tanto a coelhinha como o macacãozinho que ela vai fazer agora com a sainha. Mas, para isso, essa live precisa, no mínimo, gente, a gente compartilha aí, pelo menos... Vamos lá, quantas vezes? 300 compartilhamentos? Pode ser 300. Se essa live agora chegar a 300 compartilhamentos, quem compartilhou, se você não compartilhou, você não vai ganhar. Vai chegar no final, eu vou tirar uma foto, vai estar com os comentários. E a Carol vai falar um, vai falar um, dois, três. Quando ela falar o três, eu bato a foto. O comentário que tiver vai levar a coelhinha que ela fez, a sainha e o macacão de coração. A gente vai botar no correio, tá bom? Para vocês. Então, quer concorrer, vem essa coelhinha, bora compartilhar. Chegando a 300 compartilhamentos, a gente sorteia para vocês aí por comentário, tá bom? Daquela forma que a Dayana já faz, se você comentar na hora, quando ela fala já, eu tiro a foto. Quem tá aí, Ana Rita, já chegou. Ana Rita, bora compartilhar, chamar as amigas. Cida Divanetti, Leila Beatriz, Sandra Fannes, Ednalva, Rosemary Gomes, Cleide Calderon, Adriana Oliveira, Rose Diniz, ambos bordados da Carol, Talento Capricho, Nayane, Simone, Tereza. Gente, marca a Edla aí para mim. Edla, tava querendo ver muito essa aula. Bora lá? Temos o projeto desses coelhinhos no site, temos o kit deles e hoje a última aula. Temos todas as aulas dele também no YouTube e aqui no Face. Bom dia. Fala, vamos fazer o seu microfone, tá bom? Oi. Oi, oi, oi. Bom dia. Tá bom o microfone, gente? Que cara é essa? Tô esperando. Tchau. 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 coroinha com um redondão, é um círculo bem grande, bem grande assim né, tem um centímetro. Carol, linda, amo os orquideis, todo mundo que já participou de um orquidei, vai lá dentro do seu orquidei que vai estar o link com desconto depois de acabar essa aula. Fiz folhinha de um lado e preenchi com folhinha do outro lado que não tem o restante, que não tem a flor. Marquei o meio, então agora eu venho aqui e divido ele em cinco. Gente, o link só vai ser liberado após a sua aula, acabei de falar. Tá dividido em cinco, perfeito, nossa marcação da rosinha. Eu gosto de fazer a rosinha primeiro. Abre pra mim, abre. Então ó, segredo de medição de linha, pra linha não ficar muito grande que dá nó e não ficar muito curta, que você tem que ficar trocando toda hora. Segura a pontinha, mede no ombro, nessa partezinha que fica sempre a costura da camiseta, e corta. Filha de peixe-peixinho, né? Carol me inspirou a abordar os vestidos das bonecas de atidão. Agora entendi, obrigado. Ok, Tânia. Ó, aí agora pra dividir linha, eu vou ensinar também uma truqueira pra vocês. Eu uso três fios pra fazer essa aqui. Então ó, divido no três. Sempre divido uma ponta bem pequenininha. Isso, tem seis fios numa meada, a gente divide ao meio. Sempre deixo uma pontinha de tipo dez centímetros e tiro com o restante sobrando aqui. Tia Soraya botou Carol me devendo umas aulas de bordado. Verdade. Abro. E aí ó, o segredo pra ela não embolar vem agora. A gente abriu, mas a gente não forçou essa abertura. Ela é uma linha que tá junta e ela fica sempre meio tipo torcidinha. Então o que tem que fazer? Coloco o dedo aqui no meio. Eu seguro com os de trás. E com esses aqui a gente vai ó, girar. E abrindo. Não puxa a meada direto porque vai embolar e você vai perder metade da sua meada. Gente, hoje na loja física vai entrar um equipamento de linhas, né? Sim, bem grande. Com bastante meada. Mais de 300 cores. Então se você quer, não vai dar no site porque não dá pra fazer 300 fotos agora pra entrar. Mas se você quiser fazer compras de meadas, cores diversas, entre em contato com o WhatsApp da loja física e a Nivalda faz uma videoconferência com você e te manda aí junto com o seu pedido. Temos as duas linhas de três fios aqui, então, sem embolar. Outra coisa que é muito importante é, quando você fica deixando embolar muito a sua linha, ela perde o brilho. E o importante da linha de meada é o brilho que ela tem. Então, Cris botou uma super dica. Pode falar. Ela falou que é uma super dica. Caron sempre dando dicas e pulos do gato, a Thalminha colocou aqui. Aí você já botou na agulha. Botar e ensinar. E agulha, tem alguma indicação ou não? Agulha de mão. Agulha de mão não pode ter a bunda muito grande, mas também não pode ser impossível de enfiar a linha. E ela tem que ser bem afiada. Esse é o mais importante. Agora, ó, pra dar um nozinho, vem com a bundinha da linha e com a agulha paralela. A frente da agulha. Isso, a frente da agulha paralela. Eu vou apertar, juntei as duas e apertei com os dedos. Dou três voltas, troco de mão, que eu prefiro fazer com essa mão, e vou empurrando em direção acima. É quase um nozinho francês esse nó. Puxa. O nozinho tá dado. Eu dou esse nó pra tudo na minha vida. Corto o excesso do nó. E agora eu vou ensinar pra vocês como esconder o nozinho. Quando você tá fazendo peça cheia, eu particularmente gosto de bordar em peça que vai plumante depois de encher. Porque o plumante, o jeito que você enche o sentindo, pode distorcer. E se tiver bordado antes, vai distorcer seu bordado também. Pessoal, bora lá compartilhar aqui no final da aula. Eu não vou ficar falando muito sobre isso. Mas se no final da aula, pouco antes, tiver 200... Você vê a visão que você vai terminando, tá? Se tiver 200 compartilhamentos, essa coelhinha que a Carol tá fazendo, mais o vestido, mais o macacão, aí a gente vai fazer aquele sorteio de comentários. Quando ela falar, já eu tiro foto. Quem tiver aqui ganha essa coelhinha. Pra isso, precisa compartilhar, né, Carol? Sim. Agora, prestigiar o trabalho da artesã. Então, ó, eu venho com o agulhão. Esse é o maior segredo quando você tá fazendo bichinho bordado. Um agulhão, uma agulha mais grossa. Em absolutamente qualquer lugar, eu faço um furo. Precisa ser grossa o suficiente pra passar o nozinho. Por isso que o nosso nó também é pequeno. Entro com a agulha nesse furo e saio no outro furo. É só... Tá, peraí que eu me empolguei. Foi tudo. Vai com um pouquinho de delicadeza também. Aí, ó, a gente junta. Ninguém nunca viu o que a gente fez. E agora é só ir bordando a cabecinha. Então, eu vou primeiro fazer essas cinco marcações que eu tinha feito. Cristiane, os moldes não acompanham os kits, tá bom? O molde tá com um preço super bacana. R$19,90, R$20,00 e pouquinho. Aqui. Leila disse que essas dicas valem muito. Bom dia, Cíntia. Como é que tá a imagem e som pra vocês? Podem falar? Ó, Cris. Ah, eu fiquei, Cris. Ó, gente. O último, eu dou um pontinho pequenininho, mas lembrando que todos se encontram no meio, tá? Porque a gente quer que essa linha fique pra fora agora. pra começar a fazer a rosa. Pode falar que a gente ensina a fazer a rosa. Não, pode ensinar. Pra fazer a rosa, você vai passar por baixo de um, por cima de outro, por baixo de outro. Mostra isso. Pulo um e passo por baixo. Pulo um, passo por baixo. vou pular esse aqui e passar embaixo desse. E é sempre alternando qual você vai passar por baixo. Máximo de lado, pra vocês conseguirem ver aí. Pode ir falando agora que é só fazer esse processo com o meu direito. Essas coisas ficaram maravilhosos. O Biracir, eu vi que você já mandou mensagem lá no Facebook que eu vou estar aqui na live sobre o Workday 8. Quando terminar aqui, eu vou entrar em todos os grupos de Workday e colocar o cupom de desconto lá pra quem já fez, quem já foi aluno de Workday, clicar e garantir. Sábado, a Dayana lança pra todo mundo com super desconto como ela sempre faz. Só que quem já fez Workday, já foi aluno de Workday, tem um desconto maior do que o super desconto. então espera acabar aqui, depois você entra lá no grupo, qualquer Workday vai estar eu vou postar em todos eles. Sandra, Oliva mandou um buquê de flores pra você. Obrigada. você tá fazendo com a parte de trás da agulha? É, porque é mais fácil de entrar, senão fica pegando na meiuca da linha. você continua passando para os mais de um, para o segundo do outro. Uhum. Para o segundo do outro. Até preencher. São quantos tracinhos no círculo, Carol? Cinco. Lene, cinco. Esse é o oitavo Workday, gente, vai ser, vão ser cinco roupinhas de colocar e tirar no molde da bonequinha do boneco comigo. Então, quer ter opções de roupas? Cinco diferentes para essa boneca? Coloca e tira. Não, não preciso nem mexer, só foi arrumadinho. Atendendo a pedidos de quem faz ela para vender, então, muita gente faz, ou para dar para uma criança com mais roupinha para ela vir cá. vai ser um Workday muito bacana, com muito conteúdo e aí, se não, você vai sair com aquela larara cheia de roupa. Vou antenando. O que eu passei não passo de volta, é isso? Isso. A voz da Carol é linda, agora com o microfone e ficou o show de escutar. Obrigada. Isso, Edla, passa um para o outro, passa um para o outro. O molde Maria Carlotto está no site de decoração de pano ponto com ponto BR. Aí você compra lá o projetinho da coelha e o projeto do coelho. Bora prestigiar artesã compartilhando essa live. Tani Ferreira, Edla Bertani, e bora compartilhar. A Dani Ferreira falou que comprou os dois projetos ontem. Glaucia já comprou a Arara para encher de roupinhas. Vendo bastante essa boneca e queria mesmo diversificar as roupinhas. Então aguenta o coração porque esse homem promete. Bora compartilhar, menina, super aula. Cíntia botou aqui. Ah, Edla, que não aparece então aqui ainda que você compartilhou. Por isso que eu pedi. Obrigado. A dica é nunca fiz bordado e estou fazendo se eu passar. É para ir passando até ela ficar corrigida mesmo. por cima de linha. Mas eu passo por cima ou vou passando por baixo? Eu quero dizer o seguinte. Não existe por cima e por baixo. Você vai passando isso. Não existe variação. é só fazer isso. Não tem como. Agora é só arrematar. E passar a linha para cá. Arrematei. Agora eu vou ensinar o segundo ponto que inclusive a gente vai usar aqui na cabecinha que é o ponto do carrinho aqui. É o ponto atrás. É um dos pontos que a gente mais usa para tudo. O mesmo ponto que você preencheria aquilo ali é o ponto que você vai usar aqui? Preencher? Não. Eu vou fazer o galhinho. Vocês vão ver depois. É o mesmo ponto. Mas eu vou aproveitar porque eu já estou com a linha rosa na mão. Pergunta se essa flora poderia fazer um do quê? Pode. Posso pegar aquele quadro que você tem lá fora? Não é? Não é? Não lembro se tem ela. Tem aquelas florezinhas juntas. Não lembro se tem ela. Não, acho que é mais boidinha. Então vou lá pegar pelo jeito. Tá. Não sai a cabra não vai ir. Não sai a cabra aí. Não sai a cabra aí. 会 wherever você tem lá fora? Todo mundo ARE não, tanto a cabra aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Esse aqui? Isso. Ela também é feita com esse princípio, não é? Sim, sim. Aqui, gente, quem perguntou, olha que lindo esse quadrinho. É da Carol, inclusive está aqui à venda na loja. Quem quiser, a gente pode mandar para você. Tem outras cores também. Essas flores são feitas com essa técnica. Então você pode fazer um pouquinho com ela assim, tá bom? Você não vai fazer o carrinho no bordado do macacão? Não, a gente falou que seria o coração e que ela vai pegar, que é o mesmo ponto do carrinho. E ela vai explicar o que ela fez no botãozinho, tá? Eu literalmente coloquei um botão. É só passar. Ó, gente. Explica aí. É o mesmo ponto que ela vai fazer agora. É um botão costurado, essa é a diferença. Passei duas vezes e dei um nozinho. Mesma coisa no outro. Passei a linha duas vezes, dei um nozinho e foi assim que eu coloquei o botão. Tá bom? Então, qualquer desenho, se você quiser fazer uma carinha de ursinho, pode fazer o que vocês quiserem. Ó, o ponto atrás é o seguinte. Sempre começo dos ângulos. Prende o nozinho aqui atrás. Entro com a agulha no primeiro ponto. Saio um pouquinho mais pra frente. Tem um trabalho da Carol aqui no Collab. Quem quiser ver, pede pra Nivalda através do WhatsApp. Que é uma abelha, né? Sim, mas aquela lá é um ponto cheio. É, mas é linda. Quem quiser conhecer esse trabalho, fala, Nivalda, deixa eu ver o quadrinho da Carol que tá aí no Collab. Ó, aí ao invés de um alinhavo normal que eu vou pra frente, eu vou aqui pra trás. E saio na frente. E saio na frente. Mais um pouco, até eu já vou ser pra fazer esse ponto, né? O importante é manter o tamanho. Edna, a Carol presencial, ela dá aula de bordado toda terça-feira. Tem turma de manhã e de tarde aqui na loja. Tem workshop já da Carol de Bordados lá no site. E se você quiser ter contato com ela, pra ter aula com ela através de, como é que é o nome? Google Meet. Google Meet. Ela consegue também marcar a aula, tá? E se quiser pro trabalhos também, encomendas, ela faz encomendas e manda aí pro vozinho inteiro. Esses dias eu mandei uma almofadinha linda pra Gabi. Nossa, tá com todas as mãos na frente. Pra dar de lado, eu acho que... É que não tem como. Você virar a cadeira, não tem? Pra fazer um pouquinho mais... O problema é que eu entrei com a agulha aqui ontem à noite. Entendi. Então, eu não tô conseguindo pegar direito com esse dedo. Ixi, eu tô tremendo, não sei por quê. Frio. Recapitula na flor. Faço cinco riscos e passo a linha de qual forma? Você vai ver, você bota lá o primeiro ponto e você vai passar por baixo de uma, por cima da outra. Por baixo de uma, por cima da outra, vai fazendo esse tempo todo. Cris, eu acho melhor você voltar pra ver como ela começou. Mas foi a ideia da flor. Vai ficar mais confuso falando do que se você... Assim que acabar a live, dê uma olhadinha no vídeo de novo. Porque é um entre-sá, entre-sá, intercalando. Quero marcar aula com a Carol pelo Google Meet. Mó de Natal. Como faço pra marcar a aula? Gente, eu vou mostrar... Cadê seu celular? Mas tá tudo preto? Se tiver, eu clarei aquele fundo. Vou clarear. Tá muito ruim de ver. Quem quiser, manda mensagem pra ela no Instagram dela. Ah, quero fazer pelo Google Meet com a Carol. Aí ela vai passar lá o horário, pacote, quatro aulas, mensal, tantas horas. E vocês podem fazer juntos, tá bom? Mas como é que faz pra ficar branco? Não, o fundo branco não tem como. Vai demorar. Vai mudar tudo. Tá. Tá entrando aqui, gente. Eu já mostro pra vocês. Eu acho que sim. Tá. Vamos no banheiro primeiro, aí. Não sei se vai fazer com o meu. Se não quiser levantar, né? Alguém, alguém, alguém. Alguém? Alguém. Foi? Foi. Bora lá. Quero falar com ela, gente. Quanto ela está dando os pontinhos ali? Carioca a Paulista. Carioca a Paulista é o nome do Instagram. Então, arroba carioca.a.paulista. Vocês vão ver, ó. Desde 2019, gordão no sonho de tecido, peças prontas e entrega encomendas especiais. Tem alguns trabalhos velhos. Esse aqui é com a Luna, em sala de aula. Esse é o workshop que teve dela. Olha essa peça aqui, gente. Hoje, o dia da costureira, né? Ainda não falamos nada, mas esqueceu. Olha essa peça aqui. Faz por encomenda. Você pode fazer aula com ela. Olha essa abelha. Tem aqui para vender na parte dela do colab. Tem uma... Aqui para baixo tem aquela. Esse aqui foi uma encomenda que ela fez da Anne. Esse quadro da Anne. Fiz ele quatro vezes. Ela faz esses bichinhos também. Já fez bastante de encomenda. Olha esse aqui. São três quadros de bailarina. Então, entra lá. Carioca, paulista. Quer aula? Tem aula. Quer encomenda? Tem encomenda. Quer se inspirar? Tem alguns trabalhos. Ele precisa se inspirar também. No Instagram. A linha vai dar certo. Não, não, não. . . . Não cheio. . . . . . . A bateria aqui deu 5%. Acha que ela está tremendo de fome. Adivinharam. Que isso. Estou morrendo de fome, gente. Ela não tem site, cartas em cartas. Ela tem no Instagram. Você pode ter uma contada através do Instagram. Carioca.a.paulista. Mas a minha mão está super gelada também, gente. Eu acho que é o freio aqui da sala. Esse foi o pontinho. Agora ela vai fazer o da cabeça. Isso. Então, ó. Mesma coisa. Corta a linha. E aí tem o pontinho atrás, gente. É fazer aquilo até o final. Entrar e sair por trás. Adoro entregar as clientes. Não é? Adoro entregar minhas encomendas. Ver a felicidade das clientes não tem preço. É verdade, Cris. O da N é maravilhoso. Pontinhos perfeitos. Lindo. Vou querer, ah, já dei isso aqui. Vou falar pra você. A mesma coisa, pegou três fios do verde. Mesma coisa. Três fios. Recapitula no nozinho. Frente e frente. Fecha. Um, dois, três. Puxou. Depois de um tempo, vocês vão ver que fazer isso vai no automático. Corta o excesso. Você quer afiotar, Tânia? A agulha que ela tá usando, ela tem que ser uma agulha bem afiada, não é isso? Sim, a ponta dela precisa ser bem pontudinha. A bundinha não pode ser muito grande, porque senão ela faz um rombo, mas ela tem que cabecear a linha. E é isso. Não tem muita frescura pra agulha, não, gente. Tem gente que fala que só pode usar uma agulha X, mas eu faço com a agulha que eu achar pela frente. Lindo, Carol. Você é incrível. Sempre com três fios de meadas, né, Carol? Olha que feliz dia da costureira pra todas nós. É verdade. Parabéns a todos. Gente, quanto à quantidade de fios, é muito no feeling. Você vai sentir o que a peça vai estar pedindo. Tem peça que é muito pequenininha, detalhezinho muito pequenininho, você precisa de dois, às vezes até de um. Eu fiz uma foto bordada que eu usei um fio em algumas partes. Mas quando é florzinha assim, eu gosto de deixar três fios, porque eu sinto que ele aparece mais. E quatro eu já acho que fica meio bruto. Mesma coisa aqui. Entro, escondo o nó e vou fazer a ponta atrás. O que eu te pedi, Carol, olha só, pra gente pensar nelas, ó, é você virar a sua cadeia e fazer um pouco mais de lado pra conseguir filmar melhor. Assim, né? Se você fizer assim, dá. Porque nessa aqui é cheia, eu não consigo. E o outro que tava mais difícil. Gente, eu gosto de bordar com o bastidor, por isso que eu fiquei com tanta dificuldade pra fazer aquele macacãozinho ali. Mas não teve dificuldade. Não, foi dificuldade pra virar e gravar e tudo. Mas não teve dificuldade. Não teve dificuldade, né? Não teve dificuldade. pessoal hoje o molde do boneco comigo deste ano do projeto vai ser disponibilizado lá no álbum em ó fiz todos os pontinhos aqui foi um pontinho reto e agora para as folhinhas a gente vai fazer mini correntinhas para fazer correntinhas a gente sai no lugar que a gente quer entra no mesmo buraquinho então eu entrei eu entro no mesmo buraquinho que eu saí passa a linha é só puxar cintia você está vendo que não sai dá pra ver que não sai todas as pontas não sai o que é o empurrante a não sai por isso que a agulha tem que ser uma agulha com a bunda pequenininha porque senão ela empurra junto agora eu entro aqui por baixo é mas não é isso um sandra tem lá no site ainda assim do branco comigo aquela grande também a mesma coisa desse lado aqui e aí e que graça boa tarde e cláudia Bora compartilhar A aula da Carol Alguém pode me dizer Quantos compartilhamentos já tem Nessa live? Envolou? Uhum, pronto Ela falou que deve ser a agulha dela Que mais boa, então puxou Pontinha bem fininha E sem A bundinha grossa É o segredo Acho que nós não vamos Nós não vamos sortear A coelhinha hoje Quantos compartilhamentos? 86, tem que tirar 300 Ih, gente, que são ruins E aí Se não sortear, quem quiser a coelhinha Pode entrar em contato com a Nivaldo Que a gente Vende essa peça da live Da Carol, pra quem quiser Se não, já é 300 compartilhamentos Tô na penúltima folhinha Já tá na penúltima folhinha Tem mais duas aqui, acabou Quem quiser comprar a coelhinha Já manda a mensagem de Nivaldo Que ela fez pra vocês Essa aqui vai com macacãozinho extra Essa vai ser o macacão Açaí e ela, tá gente? Café rolando, vocês devem estar escutando um pouco aí no fundo Hoje até as 5 e meia Oi? Hoje até as 5 e meia tem café aqui Ó, a Glaucia tentou Ela já compartilhou umas 10 vezes Aí, Glaucia, suas 10 vezes Survejo 86, meu 96 Se até o final, 300 Sorteio Pela live Com o comentário Menos que isso Quem quiser pode comprar essa peça com a Nivalda Prontinho, gente Último ramalhete E agora Mesma coisa É só arrematar O nosso verdinho Arrematei Passa a linha pra dentro Pra esconder O restante de linha E está pronto Prontinho Vou vestir o macacãozinho Pede pra medir quantos centímetros tem a agulha dela Gente, é literalmente uma agulha comum Não é Não é 4 e meio 4 centímetros e meio Parabéns Lindas demais Compartilhei novamente Clarice, quando ela bordou Eu dei um zoom na tela Se eu não chegar a ver Não, como ela estava fazendo a cabecinha Não, gente Levanta, filha Passe Fica horrível Ó Essa é a coelhinha agora Como esse Esse é o coelhinho com o macacão Lembrando que o projeto Segura aí O projeto do coelho Que vai o molde do macacão E o projeto da coelha Vai A sainha E essa aqui Essa é a coelhinha também De sainha do macacão Tá Como nós não chegamos a 300 compartilhamentos Caso você queira essa peça Que a Carol fez na live Com o macacão e com a sainha Manda mensagem no whatsapp da loja física Falando Eu quero aquela coelhinha que ela fez E nós mandamos pra você Querem saber quantos centímetros ela fica Lembrando que vai assim, tá 35 centímetros, gente 35 centímetros 35 centímetros Tá bom Então Pessoal dando parabéns Obrigada Muito obrigada Projeto feito Nada, não é isso? Sim Terça-feira que vem Tem aula com a Carol Novamente aqui A gente já contou o que vai ser? Vai contar? Não, vamos esperar Ok E aí vocês vão saber O dia terça-feira Vamos falar na segunda Que vai ser, né? Pode ser Eu acho que é legal Se você conseguir me entregar Até na segunda Tudo sim Vai estar entregue É A gente vai Terça-feira Às quatro e meia Aula com a Carol Tá bom? Exatamente Obrigado, gente Obrigado Beijo no coração Quem quiser produtos, materiais Os projetos desses coelhinhos E os kits no site Hoje é o último dia de kit Ele vai sair do site Então quem quiser o kit deles É hoje o dia de comprar Tá bom? Um abraço Fiquem com Deus Um beijo Tchau, tchau Mais tarde a gente entra aí Pra falar sobre o boneco Comigo Algumas orientações Tchau 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 Tchau